E aí gente, vocês estão bem? Por que eu tô daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite E dessa vez aqui, vamos trazer mais um vídeo de como foi o pior cenário possível do Supremo Dessa vez com o nosso querido Albi do Supremo O que foi que aconteceu lá? Ele virou esse monstrão aí inteligente Vamos descobrir um vídeo de hoje, mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá galera, primeiramente a gente tem que levar em conta que aqui é o próprio albido que tá na fama suprema E não uma transformação dele, porque a gente sabe, o albido é um galvaniano, daí ele se auto evoluiu aí Então a gente poderia pensar assim, só uma hipótese, não é nada confirmado, nem teoria a gente pode chamar isso aqui Mas essa é uma hipótese mesmo, que pode ser que o albido tenha programado pra ele ficar daquele jeito, do jeito que ele quer Porque o albido é inteligentão e tudo mais, manja aí das programações Porque eu acho que se fossem outros galvanianos, eles não iam evoluir pra ficar nesse jeitão aí que nem o albido Ele mesmo que deve ter feito pra ele ficar assim E lembrando que se fosse o Massa Cinzenta Supremo, com certeza ele não seria desse jeito Porque, como eu expliquei no vídeo anterior, os albidos supremos do albido são diferentes dos albidos supremos do bem Por causa que eles passam por piores cenários possíveis diferentes Se vocês querem ver a explicação mais concreta disso aí, clique no card Bom, mas vamos teorizar O que foi que aconteceu nesse pior cenário possível pro albido ficar desse jeito? Bom, se fosse o pior cenário possível do Massa Cinzenta, do bem Apenas o planeta Galvan Prime, né, o Galvan Mark II também pode ser chamado assim Seria afetado e isso ia causar aí o pior cenário nos galvanianos Já no caso do albido ia ser diferente Porque ia ser uma coisa que ia afetar universalmente, né Que o universo ia ter alguma coisa, tipo, vamos supor aqui algo semelhante à invasão dos soberanos Lembrando que os soberanos que invadiram lá, destruíram Galvan Prime Que foi reconstruído um pouco antes da Batalha Final Parte 1 No caso aqui no pior cenário, Galvan Mark II estaria ferrada Assim como o resto do universo, eles estariam contando com a inteligência dos galvanianos Inclusive a inteligência do Asimuth Só que assim, vamos fazer assim Como é um pior cenário possível, o Asimuth iria morrer Sim, ia acontecer algo ali que o Asimuth não ia conseguir evitar Ele ia acabar morrendo Então eles precisariam de um outro líder, né Um outro, vamos dizer assim, primeiro pensador Já que não tem mais o Asimuth Então esse carro seria ocupado pelo próprio albido E o albido, né, a gente sabe que ele é muito, muito inteligente Mas, claro, ele não chega à inteligência do Asimuth e tudo mais E sempre foi esse propósito dele, né Ele superar o Asimuth E nesse cenário ele teria E essa seria a motivação dele, né Esse ódio que ele tem pelo Asimuth Seria a motivação pra ele evoluir E ficar cada vez mais e mais inteligente E também seria a partir dele que ia vir A negocidade da Asimuth Ter a evolução Aí ia passando essa evolução de geração em geração Ia começar do albido E como o DNA dele a gente sabe que ele é corrompido Os galvanianos que fossem descendentes do albido Eles também teriam essa corrupção Iam nascer com o olho vermelho e tudo mais Inclusive o próprio fato do albido ser doidão daquele jeito, né Ele ia querer ser um ditador logo ali Ia comandar a bagaça toda lá Ia querer mandar nos outros galvanianos E a sua descendência também ia ser do mesmo jeito Ia ter os mesmos ideais do albido Só que assim, o albido, né Sendo inteligente do jeito que ele é Ele ia ter os seus planos, por exemplo Ele ia ter o plano assim de ficar imortal Que a gente sabe, né Que no pior cenário não tem isso, né Eu já expliquei em anterior Que usar ele não fica imortal Mas o albido, de uma certa forma Ele ia usar uns hacks ali Pra ele ficar imortal Entre as Vamos dizer assim, né Porque o corpo dele mesmo, né Ia morrer Mas a mente não Por quê? Porque ele ia fazer uma coisa semelhante Ao que os Scare faz, né Single string of DNA Que a consciência do Ectonoreto Consegue sobreviver Através de uma única finta de DNA No caso do albido Ele ia fazer uma coisa Que o pai do Asimuth fez Que o pai do Asimuth aparece lá Uma aparência mais jovem O próprio Asimuth, certo? Bom, aquilo ali é porque A mente é do pai do Asimuth Mas o corpo não Do mesmo jeito O albido ia fazer Ele ia passar na sua consciência Pra seus descendentes e tudo mais Ou seja Os descendentes dele Seriam ele mesmo De uma certa forma Então até chegar lá Até chegar aos 1 milhão de anos Ia ser o próprio albido Que ia estar lá Eu sei que os galvanenses Eles vivem muito tempo O Asimuth Ele tem aproximadamente 1.700 anos E o Darwin fala Que ele nem é O galvaniano mais velho Então mesmo nesse caso Os galvanenses Eles vivem muito tempo Mas mesmo assim Eles não vivem 1 milhão de anos Acredito eu Então o albido Ter esse plano aí E outro plano Que ele teria também Pra ajudar todos Nessa crise aí Universal que tava acontecendo Seria reviver Os seus predadores naturais Os omnivorácios Pra em vez de Eles serem seus predadores Seriam com ferramentas E iria bustá-los Bustar os seus poderes Transformando eles em ciborgues Utilizando as máquinas Pra eles ficarem Bem avançados Esse seria o plano inicial Do albido Pra ajudar nessa crise Nessa invasão Que estaria tendo no universo Que estaria causando Esse pior cenário Só que acontece O albido Nunca sonharia Que essa ideia Lá na frente Ia dar errado Porque ia ser uma constância Que ia passar vários anos Vamos dizer assim Uns 100 mil anos Que ia estar tendo Esse negócio aí Que ia ser uma ideia Provida do albido Só que os outros galvanianos Eles iam desenvolvendo Porém os demais galvanianos Eles iam comentar Alguns erros de cálculo E tudo mais E a ideia não ia sair Do jeito que o albido queria Ele ia ficar com raiva Dos demais galvanianos Por não terem conseguido Concluir a sua genial ideia Seu brilhante plano E o que ele ia fazer? Ele ia usar esse óleo De ter falhado Juntando com o óleo Que ele tem do azimut De querer superá-lo E ficar mais inteligente Ele ia usar essa motivação Para se desenvolver mais e mais Ele ia se desenvolver Mais do que os demais galvanianos Que também iam estar se desenvolvendo Evoluindo Se adaptando Com o pior cenário Até que com o passar do tempo Do albido evoluindo Tanto e tanto Ele ia ficar com o cérebro maior De tanta inteligência Que é aquela frase Que o Artropode fala Está insinuando Que é mais inteligente que eu Porque sua cabeça é maior? Não Eu insinuei Que sou mais inteligente Porque meu cérebro é maior O cérebro dele está com muita massa Encefálica Tem uma coisa Em relação aos demais galvanianos Eles iam ter um ódio do albido Por quê? Porque eles sabem O passado do albido Tudo mais Tudo que ele fez Eles sabem Eles sabem que o albido Não é flow que se cheire Então com o tempo sim Iria existir uma rebelião Dos galvanianos Contra o seu líder Que é o albido Ainda mais Que ia chegar um ponto Que o albido Ia ficar tão inteligente Que o cérebro dele Ia ficar grande assim De um jeito Que o albido Ia perder o equilíbrio E ele simplesmente cair Daí os demais galvanianos Iam aproveitar isso A queda do albido Para começar a rebelião E essa rebelião Ia ser muito importante Para a evolução do albido Pela pressão dele Ter que enfrentar Vários da sua própria espécie Que se rebelaram Contra ele mesmo Ele iria se adaptar E despertar O poder que tinha Dentro da sua cabeça Que ele adquiriu Com esse tema Porque mais massa encefálica Significa que ele teria Mais poderes psíquicos Então ele poderia Utilizar uns campos de força Para se defender Dos galvanianos Essa pressão também Daria a ele O desenvolvimento De criar um terceiro olho Para uma visão mais ampla E também através Desse terceiro olho Ele disparar Uma enorme energia Que estava acumulada No seu enorme cérebro E cara Essa energia É uma energia muito Mas muito poderosa Você que pensa Que o galvaniano supremo Não é um dos supremos Mais fortes Você está errado Porque ele é sim Cara O albido supremo Utilizando esse raio Ele derrotou vários Aosais do bem Derrotou o gosma Com um golpe O mega olhos Com um golpe O glutão Cara Que o glutão Com 10 anos Ele engoliu Toda aquela Aquela energia Ela é mais forte Do que o sol Daí Em um universo Com 16 anos O glutão puro Não conseguiu Suportar a energia Do albido Para você ver A energia do albido Ela é muito mais poderosa Do que a energia Que é mais forte Que o sol Entendeu Então esse é um nível Que o albido Ia chegar Nessa evolução E outra coisa Que ele teria também Seria através Da tecnologia Que ele teria ali Se ele desenvolver O seu próprio Overcraft Que não seria natural Isso é óbvio Ele iria mesmo construir Para ele poder voar Ali de boa E seria isso que Ia acontecer Essa evolução do albido No pior cenário possível Comentar o que você achou Se você gostou Desse pior cenário E é uma pena Que o Massa Cinzenta Ele não tem A forma suprema Dele A gente fez a do albido O Massa Cinzenta Teria um cenário Diferente Mas como não tem O Massa Cinzenta Supremo Infelizmente A gente não vai fazer Mas é isso galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau